MÚSICA Então, vou-me despedir de todos vós com uma emblemática, música tradicional, do fato tradicional, que é a marcha do Pedro Rodrigues, com o poema do meu mestre que hoje está cá, que é o Mário Rainho, para quem eu peço uma salva de palmas. A que deu o título, Sabe Deus, e quero dedicar a todos vós, mas em particular, se me permitem, a Ele, à minha filha que está aqui presente, à minha mãe e à minha sogra, e quero dedicar também, sendo exprimor, que eu sei que eles estão cá, eu só ainda não os vi, mas eu sei que a tia gosta muito deste fado, que é para a tia Conceição, e para o tio Pereira da Conceição também, que eu sei que eles estão cá. Um beijinho. Aplausos Sabe Deus, quantos segredos vão desenhando os meus dedos, em gestos que são recados? Acompanhando esta voz, que diz, são os atos de nós, e os versos de tantos fados. Acompanhando esta voz, que diz, são os atos de nós, e os versos de tantos fados. Acompanhando esta voz, que diz, são os atos de lasas que são textos, e o seu amor quer ver, que é eu nãolies. Nos meus lábios, senhor Pois não se atrevesse que o teu nome Nos meus lábios, senhor Sandro Costa, na guitarra portuguesa E vem Cardoso, na viola de fado E Maxi e Bruno, no baixo Sabe Deus, como é a dor De se calar o amor Que partiu sem o adeus Como dói cada segundo Sem poder contar ao mundo Aquilo que sabe Deus Como dói cada segundo Sem poder contar ao mundo Aquilo que sabe Deus Muito obrigado Parabéns a Dicense Muito obrigado Obrigado, meus queridos